Fala aí galera, estou voltando aqui com o meu vlog né, né, é, com o que eu estou aqui do meu lado, com Juliana, e gente eu tenho um canal, a Juliana Silva, que, Juliana Silva, eu esqueci o nome do meu canal, e gente, eu vou mostrar aqui para vocês o meu canal aqui, e já já nós voltamos. Voltei gente, olha, está aqui meu canal, meu canal, tá, eu fiz 42 vídeos eu acho, a mentira dele, ó, fez 42 vídeos eu acho, porque, acho que foi, pois é, gente, esse vídeo vai parar muito bem, Esse foi o vídeo, né, e tu vai voltar, tu vai voltar no canal, tu vai voltar para fazer vídeos no canal, só depois, quando ele tiver tempo, ele vai voltar para fazer vídeos no canal dele, então tchau, tchau.